Ele, um jovem com um sonho, derrubar a máfia e para isso terá que se aliar a ela. Guiurno, Bruno, Pugo, Mista e Narância têm a missão de proteger a filha do chefe. Mas não será nada fácil quando o esquadrão de assassinos estão no encalço. Jojo, Ventania Dourada, em lançamento. Eu, Guiurno Giovanna, tenho um sonho.